E você está no canal C3N Retro, onde irá encontrar o melhor dos anos 80 e 90. Aqui quem fala é Renan Rangel e já vou agradecendo de coração mesmo a participação de vocês nesses 3 vídeos. Filmes que quase todo mundo esqueceu, a maioria dos anos 80 e 90, aqueles filmes que fez muita parte da nossa infância e juventude na sessão da tarde, cinema em casa, mas que hoje infelizmente em rodinhas de amigo e a gente comenta, muitos já não lembram mais, mas a nossa missão é trazer de volta e nunca deixar esses filmes morrerem. Graças a participação e dicas de vocês está aí a quarta parte com dicas inéditas. Então sem mais delongas, bora para o vídeo. O inscrito Santana Gregg nos lembrou do filme Energia Pura. Um adolescente albino, apelidado de pó, é sensitivo e tem um QI altíssimo. Ele se torna alvo do interesse do líder do grupo de encrenqueiros de uma escola do Texas. Belo de um filme, é aqueles filmes que faz a gente parar e refletir sobre a vida. Como as pessoas são por dentro? Dentro da maioria das pessoas há uma sensação de isolamento. Os inscritos Junior Vieira de Andrade, o inscrito Rogério Farias, o Cleverson Alves Gonçalves e o Adkuri lembraram do filme O Último Dragão. Um jovem deseja se tornar mestre de artes marciais e para isso Seune é uma cantora excêntrica, a fim de revelar um mistério. Um grupo de criminosos torna-se a investigação mais difícil, além de colocar a vida da dupla em perigo. O filme misturava muita luta e muita dança. E estava na cara que ele queria ser igualzinho o Bruce Lee, até a roupa dele era igual e ele metia os movimentos igualzinho do Bruce Lee, mano. Quem é o mestre? Esse é o Bruce Lee Roy, um homem que aceitou um desafio. Uma nova jornada que deverá trilhar só. Um mestre das artes marciais, enfrentando uma terrível quadrilha. O Último Dragão, temperatura máxima, próximo do dia. No século X, um jovem príncipe fica gravemente ferido durante uma revolta de camponeses. A rainha invoca o poder mágico de um dragão para salvar o filho, mas a criatura só concorda em socorrê-lo e dividir seu coração se um príncipe jurar que será bom e justo. Entretanto, ele se torna um rei mais tirânico e perverso do que o próprio pai. E um jovem cavaleiro acredita que o coração do dragão tenha modificado a índole do príncipe. Pensa num filme bonito e é obrigação, pessoal, passar para a nova geração, para o seu filho e para a sua filha. Todos devem conhecer o coração de dragão. Dragonheart Nesta segunda, na Sessão da Tarde Dennis Quaid, um caçador de dragões que aprendeu a conviver com seu maior inimigo Espero que goste de bem passado E juntos, eles vão lutar para acabar com as maldades de um terrível tirano Coração de Dragão Nesta segunda, na Sessão da Tarde O inscrito Rodrigo nos lembrou de um filme pessoal que eu estava atrás desse filme, mas não lembrava do nome de jeito nenhum Era A Máquina do Crescimento Apaixonado pela professora, um jovem toma atitude drástica ao saber de seu casamento com o bruto treinador da escola Ele decide recorrer à Máquina de Crescimento de um amigo nerd para transformá-lo em adulto Cala essas bocas, senão eu vou quebrar alguns queixos E agora chega! Mas você não vê que isso é bem melhor? Eu não sou apenas um adulto, mas o chefe dela Pensa nas possibilidades E aí eu resolvi romper o nóisado Bem, eu sinto muito saber disso E o inscrito Matiados lembrou do filme Bill e Ted O primeiro filme é de 89 Bill e Ted é uma aventura fantástica Bill e Ted podem ser reprovados em história Eles recebem a ajuda de um homem vindo do futuro E viajam através do passado Encontrando figuras como Napoleão, Sócrates e Gegis Khan Que os ajudam a fazer o trabalho final E em 1991 saiu o segundo filme Bill e Ted e Dois Loucos no Tempo E o sucesso absurdo virou o desenho, pessoal As aventuras de Bill e Ted nos anos 90 E o desenho é tão legal quanto o filme E pra quem não sabe, no ano de 2020 Saiu o terceiro filme com os atores originais Suas esposas falaram em terapia de casal Pensaram que era isso que elas queriam? Com certeza Nós somos um casal de casais Fim de ano E eles só querem saber de rock and roll Depois, Jonathan A mulher do Noé Não deu outra Recuperação Eu não tenho escolha, não sei expulsar os dois Mas repetir Não fazia parte dos planos Nem pensar A música falou mais alto Temos que passar Senão a banda já era E eles embarcaram numa incrível viagem pelo tempo Vamos voltar pro passado Acho que a nossa aventura pelo tempo vai ter um final bem trágico Forte a cabeça dele Bill e Ted Uma aventura fantástica com Keanu Reeves Sexta Depois de Maria do Bairro Na tela de sucesso O inscrito João Paulo Paes nos lembrou do filme Homens Brancos Não Sabe Enterrar Wesley Snipes Uma fera no basquete Mas também um trambiqueiro de carteirinha Eu preciso desses 5 mil e eu não vou deixar você entregar tudo pra mim Nem que a vaca tuça Descolando o passeio ideal pra armar as maiores jogadas Homens Brancos Não Sabe Enterrar Filme Inédito Nesta segunda Em tela quente Um inscrito João Paulo Barbosa nos lembrou do filme Paquera e Curtição Que passava do cinema em casa e tinha umas cenas meio picantes aí E o outro filme Garota Sinal Verde Agora no cinema em casa Eles só querem levar a vida na boa Muita praia, mulher bonita e loucuras que não acabam mais Até quando pintem grega A galera tira de letra Aqui diversão é a palavra de ordem Paquera e Curtição Classificação 14 anos A partir de agora, no cinema em casa Ingenios Românticos Apaixonados Eu queria ser uma princesa Eu nunca conheci alguém como você Eles vão fazer uma viagem juntos E viver uma louca aventura Vida Reprimida Garota Sinal Verde Nesta quinta Uma e quinze da tarde No cinema em casa E nenhum inscrito lembrou nos comentários Então o filme tá ficando esquecido mesmo Pessoal do nosso querido Robert Daljur Nosso eterno homem de ferro O filme O Rei da Paquera Jack está sempre chegando junto Oi, eu sou o Jack e o Jack Eu gosto de você, gosta de mim? Sempre correndo atrás Alguém já disse que você se parasse com uma pintura de Picasso? Mas aí pintou sujeira Pintou paixão Eu vou levar você onde você quiser ir Você é descarado E agora? Como é que fica o Rei da Paquera? Você não pode perder essa garota Festival de verão Amanhã Dez e meia da noite Oferecimento Antática Uma paixão nacional O inscrito André Luiz nos lembrou do filme Quem é essa garota? Com a cantora Madonna No cinema em casa Vamos nessa A popstar Madonna Não está muito disposta a seguir qualquer tipo de regra Eu admito que estou ladra Mas essa cena eu não sou não Ela está livre E solta pelas ruas Mas quem é essa mulher? Extraordinária Quem é essa garota? Minha filha da cabeça eu não sou ninguém Cinema em casa Neste sábado 2h15 da tarde No SBT E o inscrito Fernando dos Santos Nos lembrou do filme Ela é demais Ele é o bonitão da escola Você achou mesmo que eu ia pra faculdade ainda namorando você? Mas levou um tremendo fora E agora? Pra manter a fama de sedutor e se vingar da ex Uma aposta? É Tem que conquistar e ainda transformar a garota mais zoada Vai chorar? Vai Na rainha do baile Ela é demais Com Paul Walker Nesta sexta 11h15 da noite Na tela de sucessos O inscrito André Bonolo nos lembrou do filme Doutor Hollywood com Michael J. Fox Ele era um jovem médico que sonhava faturar milhões Eu vou pra Beverly Hills Mas um acidente adiou seus planos Sua sentença será 16 horas de trabalhos comunitários Isso é extorsão! E ele acabou fisgado pelos encantos de uma cidade do interior Se você é médico, eu não tenho nada aqui, você já não viu antes Michael J. Fox é o Doutor Hollywood Uma receita de amor Os médicos sabem mais sobre sexo que as outras pessoas Filme inédito em primeira exibição Hoje, depois do Fantástico E minha memória já tinha bloqueado esse filme Mas o Emerson Almeida nos lembrou do filme Hellraiser E ia ser embaçado, hein? Hoje em Intercine Uma criatura diabólica Espalhando o medo e o terror Através dos tempos Hellraiser A herança maldita Filme inédito Hoje, depois do Jornal da Globo Em Intercine E o Vicente Ferrer nos lembrou do filme O Voo do Navegador Um filme que infelizmente você conversa em rodinha de amigos O pessoal não está lembrando mais E a escrita Jandira Reis nos lembrou do filme Os Heróis Não Têm Idade Ele é a única testemunha de um crime Mostra o Senado Olha, eu não estou inventando isso Eu posso provar Uma criança lutando pela própria vida Para, por favor, eu não quero atirar em você Mas eu quero atirar em você Os Heróis Não Têm Idade E o inscrito Gabriel Matos nos lembrou de um baita de um filme do Robert De Niro Cabo do Medo Robert De Niro O que ele fez comigo vai muito mais do que isso Nick No Jessica Lange A história de um psicopata que passou muito tempo na prisão E agora está livre Livre para se vingar do advogado que o colocou na cadeia Cabo do Medo Um aterrorizante acerto de conta Domingo, na sessão das 10 especial Este filme você não pode perder E olha ela aqui de novo Que está participando de todos os vídeos A Jandira Reis nos lembrou agora do filme Meu Adorável Android Se minha experiência funcionar Um dia você será como um ser humano Um robô muito enrolado Capaz de colocar um colégio De pernas pro ar É isso aí, quero ver a fangue Meu Adorável Android Nesta quarta Na sessão da tarde E para finalizar a parte 4 O Adriano nos lembrou de um homem bravo Pessoal, pensa num rapaz bravo Estamos falando do Remo Desarmado e perigoso Primavera na Globo Esse não sou eu O que vocês fizeram comigo? Um policial transformado num super agente Para combater a corrupção Remo Desarmado e perigoso Neste domingo maior Depois dos gols do Fantástico Globo e você Tudo a ver E eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo nostálgico E não deixa de comentar E participar pessoal Para a gente fazer uma quinta parte É um verdadeiro documentário Juntando tudo aí pessoal Dá mais de uma hora e meia De filme só dos anos 80 e 90 Então para quem é inscrito Deixa aquele like Para fortalecer E quem não é inscrito Seja bem-vindo aqui Ao canal C3N Retro Porque aqui você vai encontrar Eu avisei Aqui você encontra O melhor dos anos 80 e 90 Valeu pessoal Até o próximo vídeo Fui